Música Galera, ó, já começando o vídeo, né, continuando a viagem, saindo da cidade aqui, na cidade pequenininha aqui, né, eu avancei um pouco, já marquei o GPS lá pra Chicago, então vambora galera, inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho, me segue no Instagram, rouba a machine place, e é isso aí, ó, vambora, né, vambora, 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 continuando a viagem, né, nevando, ó, pouquinho de neve só, vambora, 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 a solera capota e explode a derruba, vamos ir até Chicago agora direto, ir até Chicago, sem parar, até Chicago, 35 quilômetros, vambora, e quebra a capota e explode a derruba, vamos lá, vambora, vambora, motinho tá brabo, ó, tá brabo demais, vamos lá, vambora, 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 vamb Vamos lá, vamos lá O GPS tava bugado, né, no vídeo anterior Se colocasse direto até Chicago Ele bugava Aí tinha que colocar até algum lugar antes Um pouco antes Aí depois, né, passava lá pra Chicago O GPS pra ele não bugar Ó, já tá mudando o clima Vambora Mudando o clima A motinha é boa Harley Davidson, né, motinha aí é braba Moto muito top Harley Davidson, só não sei o modelo dela, galera Deixa eu ver aqui O que é o modelo dela, deixa eu ver se É, modelo dela Deixa eu ver aqui É a Iron 883 Esse é o modelo Da Harley Davidson Vambora O clima já tá mudando Completamente Vamos lá A paisagem é da hora, hein Céu, louro, ó O brabo, hein As câmeras Ó, primeira pessoa Ó, o brabo Vamos soltar o nítido Vambora Aí, ó Vambora Pode capota Derruba Ó, 28 quilômetros Ó, não falta tanto É, rapidinho Tava faltando 36, né Vamos lá, moto Vamos lá Subida Que tá brabo, hein Soltar o nítido Agora Carregou o nítido Ali Salvamos, né Acho que agora Vai começar a descer Vai pegar embalo E Isso é louro Olha a paisagem Nossa, olha a paisagem Isso é louro Vambora Tá brabo demais Aí, ó Nossa, a paisagem Desse jogo É incrível Né O clima É da hora Né Neve, né Nossa, é muito da hora The Creel 2 Aí é o brabo Ah, negócio de pontuação De velocidade Que não tem o que fazer, galera Isso aí aparece Passa num radar ali Eu acho Se eu não me engano Ah, peça de freio Ó, cortando o giro Vambora 23 quilômetros Não tá Acho que Eita Acho que começou a escurecer Agora, hein Nossa Olha como escureceu Né Desaluminou 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 Bastante, ó Celo Lá, vai lá, vai lá Ó, cortando o giro 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 Sem parar Olha Brabo mesmo Vamos lá, vamos lá Rápido demais Rápido demais Ó, céu Loro A moto A moto é muito brava Ó, cortando o giro Cortando o giro E só vai Vamos lá Dezoito quilômetros Não tá muito longe É, a moto descendo Cortando o giro Tá Muito, muito rápido Muito da hora Essa moto Ó Dezessete quilômetros Aqui tem que frear Calma Ó Tentar empinar a moto Ela não Tenta empinar a moto Ela não É difícil empinar Essa moto Acho que ela não empina não Porque essa moto Harley Davidson Aí não empina Cuidado aí Com a curva É, a buzina Tá funcionando Vamos lá 15 quilômetros 14 É, galera Motinho aí Viagem aí De moto Ó Agora iluminou Tudo A direita Aqui Aqui tem uma curva Nossa Olha as curvas Vambora Eita Olha as curvas Olha as curvas Nossa As curvas aqui Tá fechada Mais devagar Não precisa ir tão rápido 12 quilômetros Faltou bem pouquinho Não falta muito Né Então Vamos lá Olha a paisagem A braba Vamos lá Chicago 11 quilômetros Não falta muito É Se não Se não der ruim Ainda Né É Nevou bastante Ia ser louro 10 quilômetros Bora Bora Nossa Bati no carro ali Beleza, né Vambora Ó A neve aqui já Acabou Silver Hills Moto Tá cheio de neve Ainda Vambora 7 quilômetros Até Chicago 5 Ele tá marcando 5 Mas eu não sei Ali na direita Tá marcando 7 Lá marcando 5 Não sei por que Acho que é porque Ele tava em linha reta Ali provavelmente Vamos lá Mais devagar Mais devagar não, né Acho que não precisa ir Tão devagar Aqui Aí Sulera Sulera Chegando Já chegou Chicago Já Aqui Acho que já é Chicago Provavelmente Acho que já é Chicago Daqui a pouco Vai dar pra ver a cidade Já é Chicago O brabo O brabo Tá escurecendo Tá desaluminando Vamos lá Vamos ver se corta O giro Não Vamos ver Entrando Acho que tá entrando Na cidade Quase já Vamos lá Sulera É É Motinho É brabo Essa Harley Davis É brabo Galera Essa Harley Davis É da hora Chegando de noite Isso aí Isso aí De Los Los Angeles De noite Passou dia Noite Neve Tudo ali E chegando de noite Em Chicago Nossa Olha onde é Onde é que o GPS Tá No meio do mato Olha ali Pra tirar o GPS Aí Beleza É Chicago É pra ser Chicago Aqui já É a cidade Vamos parar No posto Aqui Galera Deixa eu parar No posto Aqui Pra finalizar Essa viagem Vamos lá Vamos parar A moto Aqui no posto Bravo Vamos lá Repara ela aqui Aí Mas é isso aí Galera Se vocês quiserem Que eu traga Mais viagens Deixe seu like Se inscreva Comenta nos comentários Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui E aí Legenda por Sônia Ruberti